o contra filé na brasa olha pessoal que maravilha em tempero muito fácil sal um pouquinho de cebola olha que maravilha pouquinho de óleo também de oliva coloquei enchei marinando por algum tempo olha que maravilha juntamente com a linguiça e um pão de alho que já vou dourar fica muito fácil fazer esse churrasco aí o fogo tá moderado como chama na região de você se encontra filé aí alguns chamam aqui na região do Curitiba filé de igreja chuleta fica muito bom muito fácil de fazer já já eu vou virar ele olha que maravilha olha já virei meu contra filé e que beleza ficou douradinho a gente gosta bem no ponto aqui negócio mal passado deixa menos tempo olha que maravilha bem douradinho uma delícia muito fácil de fazer olha que maravilha o fogo tá bem lento agora assando moderado ele ficar bem douradinho olha só que delícia eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem pão de alho já vou dourar como falei e tá pronto o churrasco muito fácil e ficou perfeito olha esse pedaço aqui que a parte do milho ideal é pegar com a mão aqui mas tá bem quente vou cortar um pedaço aqui para você ver como tá macio essa carne olha olha que maravilha passei que vocês vão gostar tá bem passadinho jeito que a gente gosta deixar mal passado deixa menos tempo uma beleza e olha aí pessoal finalizando os outros dois como já cortei um com vocês ali agora adorando o pão de alho o pão de alho tem que ter um cuidado né se o fogo estiver muito forte queima rapidinho olha aí tá pronta agora só churrascar agora vou tirar esses dois e almoçar e você que não é inscrito no canal já se se inscreve e deixa aquele like e até o próximo vídeo aquele abraço